Os cogumelos têm várias propriedades interessantes para a saúde. Eles ajudam a reduzir alergias, ajudam a reduzir colesterol e uma meta-análise de 17 estudos realizada com mais de 19 mil adultos mostrou que o consumo regular de cogumelos contribui para a redução do risco de câncer em até 45%. Isso é super importante para as mulheres porque o principal tipo de câncer afetado foi justamente o câncer de mama. Os cogumelos são fontes de vários nutrientes interessantes para a proteção da saúde para a proteção também do DNA para que as células não façam mutações. Então os cogumelos contém selênio que atua como antioxidante, contém vitaminas do complexo B que protege o coração, sistema digestivo, pele, contém potássio que também é importante para músculo, para nervos. Alguns cogumelos contém vitamina D, que é importante para a imunidade. Agora o principal componente dos cogumelos responsável pela proteção contra o câncer é a ergotioneína, que atua como um antioxidante, ou seja, protege o DNA contra ataque dos radicais livres. Além disso, a ergotioneína não deixa o ferro que está dentro das hemácias sofrerem oxidação, sofrerem ataques por essas espécies reativas de oxigênio o que também reduz o risco de várias doenças. Não só câncer, mas possivelmente também doenças cardiovasculares, depressão e até Alzheimer. Inclusive vários suplementos caros como glutationa atuam dessa forma mas nem todo mundo tem acesso a uma boa glutationa. É um suplemento realmente mais caro, aqueles de boa qualidade e com boa eficácia. Então consumir cogumelos pode ser uma ótima opção. Existem espécies de cogumelos que contém mais ergotioneína como as variedades oyster e kingboletos mas na verdade o estudo mostrou que qualquer cogumelo que você tiver acesso faz diferença na sua saúde e consegue reduzir o risco de câncer. Então esse é um alimento para você começar a inserir com mais frequência no seu cardápio. E aí E aí E aí E aí E aí E aí